Olha só, os comerciantes adoram os dois últimos meses do ano por causa do aquecimento nas vendas, né? E fazem muitas promoções para atrair o consumidor, tipo a Black Friday, por exemplo. Os lojistas estão até negociando dívidas e dando descontos nos juros. Quem está com as contas atrasadas pode parcelar e limpar o nome para garantir a compra dos presentes de fim de ano. Bruna agora volta para casa aliviada. Ela acabou de negociar uma dívida nesta loja. Há alguns meses comprou sapatos para a família toda e parcelou em cinco vezes. Mas acabou deixando de pagar as últimas parcelas. Aconteceu algumas coisas pessoal que eu não consegui pagar as últimas. E aí ficou atrasada. Conseguiu dividir, né? E além disso diminuiu um pouco o valor. Ajudou bastante e ainda dividiu em cinco vezes. A segunda filha da Bruna está a caminho. E a manicure quer limpar o nome para poder continuar com crédito na praça. Ela foi chamada pelo setor de cobrança para refinanciar a dívida e gostou da proposta. Agora cabe no bolso porque além disso ainda é parcelado, né? Bruna foi uma das beneficiadas pelas ações de renegociação de dívidas promovidas pela loja. Uma maneira de ajudar o cliente a limpar o nome e a recuperar o poder de compra. Afinal, o fim do ano está perto. Momento em que as vendas aumentam e a estratégia ajuda a impulsionar o faturamento do comércio. Vai atrás do cliente, obviamente. Oferece o desconto para ele, né? Igual eu falei para você, de até 50% e ainda sem parcelado, né? Ele refinancia aquele débito que tem aberto ainda. O gerente da loja explica que 70% dos clientes compram pelo crediário próprio e parcelam as compras em até 5 vezes. Mas o índice de inadimplência está alto, entre 20% e 25%. Por isso, a negociação se tornou uma estratégia boa tanto para o cliente quanto para o lojista. A gente deixa bem claro, por isso que após a negociação tem uma nova análise de crédito. A gente abre uma nova oportunidade para compras também. E tem crédito na praça, né? Terezinha já passou pela situação. Atrasou parcelas feitas pelo cartão da loja e quase ficou com o nome sujo. A gente precisa, né? Aí eles têm que vender para a gente de um jeito ou de outro. Vamos lavar outra. Vamos lavar outra. Nesta rede de lojas de calçados e artigos esportivos, 40% das vendas são pelo crediário próprio. Por aqui, as ações para a recuperação de crédito acontecem durante todo o ano. A rede, ela vem trazendo sempre ações bem fortes para recuperar esse crédito. Então, a gente oferece para o cliente bastante desconto, né? Obviamente, dentro daquilo que possa atender ele. Tem parcelamento, o desconto para pagamento à vista, para a gente manter esse crédito do cliente. junto à rede. De acordo com a pesquisa divulgada pela CDL, a inadimplência em Goiânia no mês de agosto cresceu 8,57% em relação ao mesmo período do ano passado. Cada consumidor inadimplente tinha, em média, duas dívidas em atraso. E o valor médio dessa dívida para cada consumidor passava dos R$ 4.700. A faixa etária com maior número de devedores é a de 30 a 39 anos, seguida pelos que estão entre 40 e 49 anos. Os homens continuam devendo mais. Eles representam 50,73% dos inadimplentes, contra 49,27% de mulheres. As negociações de dívidas são uma forma eficiente de trazer o cliente devedor de volta às compras e impulsionar o faturamento no comércio. Nem sempre o consumidor inadimplente é um mau pagador. Talvez ele tenha passado por uma situação financeira difícil, perdeu o emprego, problema de saúde na família, redução de uma renda. E com isso ele ficou inadimplente naquele momento. A partir que ele vê que a empresa está interessada no bem-estar financeiro dele e oferece uma condição diferenciada para ele poder comprar novamente, isso gera uma fidelização, gera um bom relacionamento e atrai novamente esse consumidor para a loja. No ano passado, graças ao mutirão do nome limpo promovido pela CDL, mais de 15 mil consumidores conseguiram renegociar dívidas e retomar o poder de compra. Esse ano ela vai ser de forma online, diretamente pelo site da CDL Goiano. O consumidor vai poder entrar lá, fazer a negociação, fazer uma consulta onde ele está devendo e com isso fazer a negociação diretamente pelo site. A intenção é que tenha descontos de taxas, de juros, de multa, parcelamento dessa dívida da melhor forma possível para que o empresário tenha a recuperação da dívida e o consumidor também deixe de ficar inadimplente. A Marivalda é daquelas que prefere comprar no crédito da loja e parcelar as compras. Ela também já atrasou o pagamento, mas graças à negociação com a empresa quitou a dívida. Dá um desconto muito bom, se a gente vir com dinheiro à vista, ele dá um desconto muito bom para a gente estar quitando aquela parcelinha que a gente esqueceu. E aí ficar, dormir com a cabeça tranquila. Com o nome limpo, para depois poder vir comprar, senão não compra. Hoje ela veio escolher o presente de aniversário que vai ganhar do marido. E com as contas em dia, em breve volta para presentear a família nas festas de fim de ano. Fica bom para a loja e fica bom para a loja e para a gente. Melhor ainda para a gente.